Segunda edição, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Olá, boa noite. O lucro na venda de 12 dos 23 silos da Companhia Estadual de Silos e Armazéns vai ajudar a pagar um passivo trabalhista de 112 milhões de reais. Um acordo na Justiça do Trabalho reduziu em 60% o valor da dívida do governo, que será quitada em 72 parcelas. Em fevereiro do ano passado, a Assembleia aprovou a venda da CESA sem a necessidade de plebiscito. A previsão do governo é de abrir a licitação das seis primeiras unidades até maio deste ano. São elas, Júlio de Castilhos, Cruz Alta e Santa Rosa, que estão arrendadas, e Nova Prata, Passo Fundo e Santa Bárbara, que estão desativadas. Juntas, elas são avaliadas em no mínimo 54 milhões de reais. A venda dessas unidades que servirão desse primeiro lote para poder ir atendendo essa demanda, e com isso nós entendemos que foi o caminho mais adequado, porque se não buscássemos essa negociação, todo o patrimônio da CESA não cobriria essa ação trabalhista. O segundo lote, com outras seis unidades, deve ser licitado a partir do segundo semestre do ano. O valor mínimo do que pode ser arrecadado ainda não foi estimado pela Secretaria. As demais unidades também devem ser liquidadas, mas o governo não descartou parcerias público-privadas. Até o fim do governo, a intenção é deixar de vez o setor de armazenagem de grãos. Entre as principais justificativas está a falta de tecnologia do Estado para competir com a iniciativa privada. Tudo que nós fazíamos, a arrendatária está fazendo melhor do que nós. E essa é a ideia. Nós não tínhamos as condições de fazer investimentos, nós não tínhamos as condições de atender 24 horas, às vezes na época da armazenagem, por isso nós arrendamos. E não teve em nenhum momento um prejuízo. O acordo trabalhista, no entanto, deixa de fora outras 333 ações, que somadas chegam a 30 milhões de reais. O novo acordo, segundo o governo, poderia reduzir esse valor à metade. O novo operador do Aeroporto Internacional Salgado Filho deve priorizar as obras de ampliação da pista. Um grupo alemão arrematou o terminal com um lance 850% acima do mínimo previsto. Foi o maior ágio entre os quatro aeroportos nacionais oferecidos hoje para a iniciativa privada. O leilão de privatização do Aeroporto Salgado Filho aconteceu na Bolsa de Valores de São Paulo, junto com outros três aeroportos brasileiros. Em pouco mais de uma hora, a concessão para explorar o Salgado Filho foi arrematada por 290 milhões, 512 mil e 229 reais. O vencedor foi o grupo alemão Fraporte AG Frankfurt, que também arrematou o terminal de Fortaleza. A companhia já administra 11 aeroportos pelo mundo. A concessão envolve a ampliação, manutenção e exploração do aeroporto gaúcho por 25 anos, prorrogáveis por mais cinco. O presidente da ANDEP, a Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros do Transporte Aéreo, tem muitas críticas à forma como o leilão foi encaminhado. O que fizeram no edital? Turbinaram o crescimento da demanda. Jamais vai acontecer o que eles colocaram como justificativa para os 25 anos, para reduzir a vida útil do aeroporto. O consumidor pode acabar pagando até mais caro, porque não se sabe qual será a taxa de embarque, para não ter o que deveria ter. A empresa vencedora deverá fazer um investimento mínimo de 1 bilhão e 900 milhões de reais em melhorias como a ampliação da pista de pouso e decolagem, do terminal de passageiros e do pátio de aeronaves. A Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria Nacional do Transporte não quiseram se manifestar sobre as críticas ao edital de venda dos aeroportos. E pelo segundo dia consecutivo, moradores de Sapucaia do Sul bloqueiam a RS-118. Os manifestantes reclamam do atraso do aluguel social. Eles residiam às margens da rodovia e foram removidos por causa das obras de duplicação. As famílias afirmam que o benefício deveria ser pago até a realocação para um conjunto habitacional, conforme o prometido. O protesto deve se repetir todos os dias por alguns minutos, em horários não divulgados. A Secretaria de Obras e Habitação do Estado informou que não há nenhum registro formal de atraso nos pagamentos e que nesta semana houve um repasse de R$ 180 mil. Além disso, está previsto outro pagamento para a semana que vem. E depois do intervalo, veja como fica o tempo amanhã no Estado. E os detalhes das obras de restauração da Igreja das Dores, o primeiro prédio da capital tombado pelo patrimônio histórico. É em instantes. A última sexta-feira do verão já terá cara de outono. O dia começa com friozinho e as temperaturas não sobem muito durante o dia. Em Porto Alegre, sol entre nuvens, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. Na Serra, faz entre 15 e 23 graus em Caxias do Sul. O dia começa com 13 graus em Uruguaiana e a máxima não passa dos 24. Tempo parecido em Santa Maria, onde a mínima será de 12 graus. O sol predomina em Bagé. A mínima será de 10 e a máxima não passa dos 23 graus. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu a situação de emergência no município gaúcho de São Francisco de Paula, atingido por um tornado no fim de semana. O governador José Ivo Sartori esteve hoje na região, acompanhado do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Eles fizeram uma avaliação dos danos provocados pelo Vendaval, com o objetivo de agilizar o apoio federal ao município. A estimativa é de que as perdas ultrapassem 20 milhões de reais. A Prefeitura deve apresentar um plano de trabalho para recuperar os estragos na cidade. O velório da socióloga e militante feminista Lícia Pérez está marcado para as 9 horas da manhã desta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Lícia faleceu ontem à noite vítima de câncer. Lutadora contra a ditadura militar, foi presidente do movimento feminino pela anistia no Estado. Lícia também foi uma das fundadoras do PDT. O Rio Grande do Sul teve crescimento de 15% no número de doadores de órgãos de 2015 para 2016. O levantamento é da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Nesta semana, a morte do surfista gaúcho Lucas Zuck chamou a atenção, mais uma vez, para a importância do ato. Segundo especialistas, não houve demora para a confirmação da morte cerebral do doador. O diagnóstico foi feito no momento certo e após a realização de todos os testes necessários. O surfista gaúcho Lucas Zuck, de 27 anos, sofreu afogamento na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 7. Ele foi atendido na Casa de Saúde São José. Na última segunda-feira, circulou a notícia de que o surfista teria tido morte cerebral. O Hospital São José divulgou nota informando que, embora houvesse possibilidade de morte encefálica, ela não foi confirmada enquanto o paciente esteve internado na instituição. Ainda na segunda-feira, Lucas foi transferido para Porto Alegre. Segundo o boletim médico do Hospital Moinhos de Vento, Lucas deu entrada no hospital aqui em Porto Alegre na segunda-feira em estado grave. A morte encefálica só foi atestada após a realização de todos os exames clínicos. A família vai atender ao desejo do surfista e já autorizou a doação de órgãos. O desencontro de informações gerado pela notícia da morte ainda na segunda-feira pode influenciar negativamente outras famílias de possíveis doadores. O neurologista Paulo Warn, da Santa Casa de Porto Alegre, tranquiliza as famílias. Segundo ele, o protocolo para testar morte encefálica é rigoroso e não dá margem para erro. Ele compreende dois testes clínicos feitos por dois médicos de equipes diferentes, um neurologista, um neurocirujão e um intensivista, seguido por testes complementares, que vão demonstrar que o cérebro não tem atividade mais elétrica ou não tem mais atividade de circulação cerebral ou mesmo atividade metabólica. A fotógrafa Thais Palhares conheceu Lucas durante a cobertura da passagem da Tocha Olímpica por Porto Alegre. Ela lembra que o projeto desenvolvido por ele e que estava em pleno andamento no momento do acidente era a grande motivação do surfista. Certamente, a pessoa que recebeu o coração do Lucas pode ser que também naquele projeto esteja junto, sabe? Isso que é barba, assim. A vida dele continua em outras pessoas. A doação de órgão, ela talvez é importante por isso, né? E quase meio século depois, o altar da Capela Auxiliar da Igreja Nossa Senhora das Dores, a mais antiga da capital, vai voltar ao lugar original. As obras de restauração estão na fase final. Em 26 de março, dia do aniversário de Porto Alegre, a nova estrutura será entregue à cidade. A capela sempre ficou ao lado da nave central da igreja. Até 1968, essa cavidade central, chamada Retábulo, era em homenagem ao Beato Antônio Maria Clarê, da Ordem dos Claretianos. Mas depois, a ornamentação foi removida. No ano 2000, o Retábulo foi encontrado no sótão e a administração da igreja decidiu recolocá-lo no lugar. É uma parte da história da igreja e da cidade que hoje se consolida. Porque nesse altar que foi do Santo Antônio Maria Clarê, hoje ele se torna o altar, o retábulo do Santíssimo Sacramento. Então, é como se fosse fundir as duas ordens que administraram essa igreja. E assim a gente conta a história, a trajetória desse monumento histórico que é a Igreja das Dores. Com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, a peça está sendo restaurada, assim como o altar. As estátuas que faziam parte da capela também estão sendo renovadas. Com a luz violeta, é possível saber onde foram feitas as intervenções. A ideia é interferir o mínimo possível na pintura original. A imagem de Nossa Senhora das Dores está quase pronta. Ela tem ainda esse orifício que é onde vai o punhal que é a dor da mãe perder o seu filho. E esse punhal vai ser recolocado? Sim, sim, sim. Ele só quer um punhal de metal, então ele está guardado no acervo. A previsão é de que o retábulo restaurado seja entregue à cidade no aniversário de Porto Alegre. E para conciliar a devoção dos claretianos com a ordem do Santíssimo Sacramento, esse sacrário, onde se guardam as hóstias, vai ser colocado bem no centro. É a Igreja das Dores voltando à forma original, de símbolo de Porto Alegre. E nós encerramos hoje com as imagens do colega Arsênio Duarte no tradicional Baile das Quintas do Asilo Padre Cacique, que hoje teve a coroação do rei e da rainha do carnaval da instituição. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Segunda edição Apoio Banrisul Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado Banrisul.